Então, meninos, ó, já percorri aqui, tá? Toda a borda, ó. Cheguei aqui, fiz um ponto alto aqui dentro e um em cima ali, tá? E agora, eu vou subir aqui, ó, três correntes, vou virar aqui, trabalho, vou fazer mais duas correntes, vou dar laçada, vou pular dois pontos de base e no terceiro vou fazer um ponto alto. Laçada, no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Vai ficar assim. Duas correntes, vou pular dois de base e no terceiro vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos, três. Vamos fazer bloquinhos, né, de três pontos altos. Duas correntes, laçada, pulo dois de base e faço um ponto alto no terceiro. Opa, pulei um ponto aqui. Uma corrente, pulo dois de base e no terceiro um ponto alto. Então, eu vou fazer assim por toda essa parte, tá? Uma, duas correntes, pulo dois e faço no próximo. Ó, então, vai ficar assim, tá? Toda a nossa carreirinha. Vou terminar aqui e já volto. Então, meninos, ó, cheguei aqui, tá vendo? Deu bem certinho, tá? Agora, aqui, eu vou subir três correntes, que é a altura, né, de um ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Agora, aqui, meninas, ó, eu vou fazer uma correntinha só a mais, tá? Vou dar laçada, vou pular esse um ponto aqui e no próximo aqui eu já faço um ponto alto. Laçada e agora aqui dentro vou fazer um ponto alto. Laçada e em cima, ó, desse aqui eu já faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base e no próximo faço um ponto alto. Deixa eu tirar aqui assim pra ver se fica melhor, né? Um ponto alto aqui dentro e um ponto alto aqui em cima. Ó. Uma corrente, pulo esse pontinho e venho no próximo e faço um ponto alto. Laçada, um ponto aqui dentro. Laçada, um ponto alto sobre o ponto alto. Uma corrente, pulo um e vou para o próximo. Assim, a gente trabalhando assim, a gente não vai precisar diminuir, tá? Porque tem algumas amigas que têm dificuldade em fazer diminuição, né? E a gente vai conseguir dar esse, essa modelada nele, tá vendo? É ó, sem diminuir. Então, vamos lá. Aqui dentro, um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base e no próximo, um ponto alto. Aqui dentro, um ponto alto. Em cima, opa, um ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre o ponto alto. Então, eu vou terminar essa carreira aqui com vocês, que a gente tá quase chegando aqui. Então, o intervalo aqui será de uma corrente apenas, né? Aí, aqui da mesma forma, ó, vou fazer um ponto alto sobre ponto alto, um aqui dentro. E aqui, eu vou contar uma, duas, três. E na terceira corrente, eu vou fazer um ponto alto, certo? Ó, uma, duas, três correntes. Vou virar o meu trabalho. E a gente vai seguir agora da mesma forma, tá? Até atingir os treze pontos altos, pra quem tiver fazendo tamanho aqui como o meu, né? Ou você vai tá medindo também, tirando a sua medida e experimentando, né? Em você, a medida que vai ficar bom, tá? Então, eu já subi três, vou fazer mais uma, né? O espaço aqui, vou pular esse aqui de base. E em cima do próximo aqui, eu já faço um ponto alto. E aqui no meio, um ponto. E ponto sobre ponto. Então, agora, será assim, tá? Todas as carreiras, até atingir... Aqui, fiz duas correntes. Até atingir o tamanho que a gente quer, tá? Pra tá fazendo aquela base ali das costas. Ó. Uma corrente. Pulo, né? Um. E já faço em cima do ponto. E um aqui dentro. Um, dois, aqui. Então, a gente vai fazer assim, meninas, por todas as carreiras. Ó, nota que ele já começa, tá vendo? Ó, diminuir. Tá vendo? Então, a gente vai fazer assim. Ó, vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis carreiras. Tá? Que eu fiz do outro lado. Então, eu vou terminar as dezesseis carreiras aqui, que são todas iguais. E volto pra gente fazer o acabamento aqui da nossa peça. E fazer o cadarço também, tá bom? Então, meninas, ó, aqui já fiz, tá? As dezesseis carreiras, como a do lado de cá, tá? Agora, eu vou passar aqui, ó, meu trabalho para o lado direito. Tá? E agora, a gente vai fazer um arremate aqui em volta do nosso top, né? Vou fazer em volta, ó, todo ponto baixo. Pra cada ponto alto, eu vou fazer dois pontos baixos, tá vendo? Então, eu vou contornar todo o top, assim, dando o acabamento, tá vendo? Aí, vocês já tem que ver, né? O lado aqui, que tá os pontinhos para o lado direito também, tá? Pra que o acabamento fique bem certinho, né? Aí, chegando ali em cima, naquela parte da frente, a gente pode estar colocando elástico, igual eu coloquei no outro top, tá? Que tem aqui no canal. Ou pode deixar sem também, porque esse aqui vai dar um ajuste também melhor, porque ele tem essa telinha onde a gente vai passar o cadarço, tá? Mas, eu vou explicar pra vocês também, como é que a gente pode estar passando o elástico aqui. Tá? Então, tô quase chegando aqui, e eu já vou explicar pra vocês. Então, meninos, ó, cheguei aqui, nessa parte de cima, o que que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar com lastex, tá? Depois, eu devo passar o lastex com a agulha por dentro. Eu colocando, eu trago também pra mostrar pra vocês, tá? Ou você pode estar colocando o elástico roliço, tá? Aqui. Aí, você vai fazer o ponto, né, normal aqui, o ponto baixo, né? Ó. E vai pegar o elástico junto, tá? Na hora que você der a laçada, você vai pegar o elástico aqui junto. E o elástico vai ficar preso nesse ponto baixo que a gente tá fazendo, tá? E você pode procurar, é o elástico da cor da linha que você tá trabalhando, tá? Em alguns lugares tem. E depois, você vai deixar uma sobrinha do elástico aqui, pra depois você tá dando uns pontinhos por dentro da peça, pra tá segurando e não sair da peça, tá bom? Então, agora a gente vai só caminhar aqui, ó, fazendo ponto baixo, né? Com o acabamento. Se você quiser colocar o elástico roliço, já vai tá prendendo aqui junto, tá bom? Então, eu vou dar a volta todinha, né? No meu top todinho, até chegar aqui onde eu comecei, tá bom? E depois eu volto pra tá mostrando pra vocês e pra gente tá fazendo juntas o cadarço, né? Do nosso top. Eu vou colocar o forro também nele e vou colocar o lastex por dentro com a agulha, tá bom? Então, meninas, olha, eu já adiantei, né? Passei aqui todo ponto baixo e já fiz aqui, ó, a parte do cadarço, meninas. Mas ficou lindo no manequim, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer o cadacinho, né? Cadacinho e vamos colocar aqui. Eu já deixei assim pra adiantar. Então, meninas, eu coloquei, ó, um fio do bege e um fio do branco, tá? Mas aí vocês podem colocar de uma cor só ou pode colocar misturadinho também, tá? E aqui, ó, é onde eu falei pra vocês, tá? Que vocês podem estar usando sobrinhas de linha, né? Pra fazer uma carreira de cada cor. E assim vocês podem estar utilizando todos os restinhos de linha. Aí, o que vocês fazem? Fazem, assim, como eu fiz, né? Coloca uma cor pra ser de base, tá bom? No seu top. Tipo esse bege, né? Você coloca uma cor pra ser a cor predominante, né? No nosso top, tá bom? Agora, essas em listra aqui, vocês podem fazer em muitas cores, tá bom? Tem muitas fotos, né? Desse top na internet, tá? Muitas mesmo. Então, ele vem sempre acompanhado de um shortinho. O shortinho eu nem vou fazer aqui pro canal, porque já tem umas duas ou três meninas que eu já vi que fez. Então, esse top, né? Com a parte vazadinha, assim. E o outro que eu tenho aqui no canal, eu ainda não tinha visto ninguém que tivesse feito ainda. Tá bom? Então, vamos lá. Então, igual eu falei pra vocês, eu estou usando dois fios, tá? E eu vou fazer só correntinhas, meninas. Ó. Só correntinhas. Tomando cuidado pra pegar, é claro, os dois fios, tá? Porque eu quero que ele fique mais grossinho. Ó. Então, as correntinhas, olha, ela vai pegando esse degradê, né? Que ela vai misturando, ó, uma cor e outra. Tá bom? Então, o cadarço aqui, meninas, ó, é só correntinhas, tá? Com os dois fios. Por isso, eu já deixei adiantado aqui. Então, vamos lá. Aqui na peça, né? Passei aqui normal e vim trançando, ó, como cadarço. Tá vendo? Só que eu coloquei, ó, o primeiro. Pulei um quadradinho. Coloquei no segundo. Pulei um quadradinho. Entre um e outro, ó, eu sempre pulo um. Tá vendo? Ó. Aqui. Aqui. E aqui. Mas isso não impede vocês de colocar passando em todos os quadrinhos, tá bom? Aí, a gente faz esse trançado, igual o cadarço, né? E aqui a gente vai dar o nosso nozinho. Tá bom? Vocês podem fazer o tamanho que quiser. Então, a gente pode colocar esse cadarço amarrando na parte de baixo. Ou pode colocar também na parte de cima. Entendeu? Não tem posição certa, tá? Pode colocar o amarradinho pra parte de baixo ou pra parte de cima. Tá bom? Então, basicamente, o nosso top tá pronto. Agora, eu vou passar pra vocês a parte da gente colocar o forro. Então, esse vídeo vai ter mais partes, né? Porque eu tô explicando ele bem certinho. Meninas, esse tecido aqui, eu compro em lojas de tecidos. E eu peço como forro pra biquíni, tá? Olha, ele estica, tá? É bem simples e bem fácil de achar. Tá? Tem várias cores. Então, o meu top aqui tem 13 centímetros, né? Eu cortei aqui com 12 centímetros, mais ou menos. Tá? E aqui, agora, eu vou fazer uma dobrinha aqui. E vou casear todo aqui em volta. Tá? Então, vou pegar minha agulha e já venho mostrar pra vocês. Então, meninas, aqui, ó. Eu já dobrei uma partezinha aqui do tecido, alfinetei, tá? E agora, aqui, ó, é bem simples. Ó. Essa partezinha aqui, eu nem vou dobrar, que é onde tem aquela partezinha do tecido que não desfia. E a gente pega sempre uma cor próxima, né? Ao tecido. E a gente vai fazendo, ó, pontinhos assim. Tá vendo? A gente pega no ponto. Com cuidado pra não vazar também, né? O nosso ponto aqui na costura lá do outro lado. Tá? Observem também, meninas, quanto eu falei pra vocês sobre a questão aqui, ó, do lado certo do ponto. Tá? Então, aqui, ó, a gente vai só costurando, tá? E o tecido aqui pode ser um pouquinho menor, tá? Do que a barra. Não precisa pegar a barra toda, tá? Porque é só a mesma parte aqui central, né? Que a gente quer tampar. Então, meninas, aqui é só isso, ó. Agora, aqui é o cuidado, né? A mais que a gente tem que ter pra nossa peça ficar sempre bem bonita e com acabamento também bonito, né? Esse top aqui é o primeiro que eu tô fazendo com vocês, né? Mas eu já quis vir compartilhar com vocês porque eu queria muito já fazer esse modelinho de amarração atrás, tá? Aí, aqui no canal tem um outro também lindo, tá? Das cores do reggae. Pra quem quiser fazer também. Então, meninas, olha, é só agora a gente casear ele assim por toda a volta, tá? E nessa parte de baixo e de cima e essa outra lateral aqui, ó, a gente vai fazer uma dobrazinha, tá? Porque aqui tem essa marcaçãozinha aqui do tecido, ó, que não desfia. Então, eu nem fiz a dobra ali, tá? Mas aí a gente vai fazer toda a volta e chegando na parte de baixo e na parte de cima, a gente dá uma dobrazinha como se fosse uma bainha, né? É uma bainha, né? Pra essa parte não tá desfiando, tá bom? Então, aqui, ó, cheguei na parte de baixo, já está dobrada, tá vendo? E eu vou continuar caseando, ó, tomando cuidado, ó, pro ponto não sair do outro lado, tá? Então, assim, meninas, eu vou fazer por toda a volta, tá? E vou voltar pra tá mostrando pra vocês também uma forma da gente tá passando o elástico, tá? Esse lastex aqui, ó, também, tá? Pra quem quiser colocar. Tem a outra opção, né, que eu falei no vídeo, pra quem quisesse colocar o elástico roliço, né? Tá colocando e prendendo aqui no ponto baixo, tá bom? Então, meninas, ó, vou terminar de fazer, tá? E volto pra mostrar pra vocês. Olha, meninas, já caseei, olha, toda a volta do meu top, tá vendo? Fica assim, bem certinho, bem bonitinho. Não aparece nada, tá vendo? Do lado de cá. E agora, meninas, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou passar o lastex, tá? O lastex é esse aqui, tá? É um elástico bem fininho. A gente encontra em qualquer armarinho, tá bom? Tem de várias cores também. Então, meninas, olha, eu tenho uma agulha dessa de tapeçaria, né? Que ela tem o fundinho mais largo. E eu passo esse elástico aqui, ó, é o elástico, tá? E na outra ponta aqui, ó, eu já fiz um nozinho. Olha, eu tirei a medida do meu top, tá vendo? Que aí, depois, eu vou ajustar ele ao tamanho que eu quero, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, onde eu tenho os meus pontos baixos, tá vendo? Na onde nós fizemos o arremate, ó, aí eu vou passar a minha agulha, ó, por dentro desses pontos, ó. Tá vendo? Eu vou trazer até aqui no nozinho. Deixa eu arrumar aqui o meu lastex. Ó, o nozinho tá parado aqui, tá? Mas, depois, eu vou pegar esse nozinho aqui, vou pegar a mesma linha que eu usei pra costurar aqui e vou prender ele mais, tá? Não vou deixar só nesse nozinho, não. Então, aqui, meninas, ó, a gente vai passar por dentro desses pontos baixos que a gente fez aqui, ó, na beirada do top. Eu não sei se vai dar pra ver certinho, ó. Tá vendo? E o branco aqui, ó, ele fica, tá vendo? Bem, assim, imperceptível, né? Então, assim, meninas, eu vou fazer por toda a parte de cima e toda a parte de baixo do meu top. Opa! Ó, tá vendo? O elástico aqui. E eu tô passando pra vocês, assim, bem detalhado, porque é um top bem simples, né? E, assim, até quem é iniciante pode fazer. E, meninas, esse top vai bombar nesse verão. Tem muito dele na internet. Tá vendo? Ó, do outro lado não aparece nada. Tem muito. Vai ser a sensação desse verão, vai ser esse top. Então, já adiante o de vocês aí, quem faz por encomenda também, vai fazendo, vai deixando pronto. Porque vai ser sucesso esse top, tá? Então, meninas, olha, é só isso, tá? Que a gente vai fazer. Vamos passar o elástico em todo ele, tá? Ó, do lado de fora. Não aparece, tá? Então, eu vou passar o meu elástico todinho na parte de cima, todinho na parte de baixo e volto pra mostrar pra vocês, tá? Lembrando que na hora que eu terminar aqui, eu vou pegar esse nozinho e vou dar uns pontinhos, tá? Eu vou trazer também pra estar mostrando pra vocês, pra não ficar dúvida e todo mundo conseguir fazer. Agora aqui, meninas, ó, ele já fica um pouquinho complicado, né? Pra gente ver, porque o elástico, né? Já faz isso assim. E uma dica pra quem colocou o elástico roliço, né? Na hora de você colocar o forro, o que você vai fazer? Você já vai colocar o cadarço nele e vai vestir esse top em uma almofada, tá? Pra ele tá ficando esticadinho. E ele esticadinho ali na almofada vai facilitar pra você colocar o forro, tá bom? Então, meninas, agora, ó, eu já costurei, já passei, né, o elástico e já costurei três cantos aqui do meu elástico. Olha, aí eu deixo ele assim, ó, com essas pontinhas, tá vendo? Ó, o que que eu faço? Eu faço, venho aqui próximo ao elástico e já prendo aqui a minha linha. Ó, dou um nozinho aqui. Levanto um pouquinho esse elástico aqui, porque aqui eu tenho dois fios, né, de elástico, ó. Eu passo entre um elástico e outro, tá vendo? Pra segurar aqui o elástico, tá? E aqui eu vou dar alguns pontinhos. Posso passar mais vezes, assim, ó, por dentro do elástico, tá? Que aqui a gente vai prender ele aqui pra ele não se soltar. Dá bastante pontinhos, tá? Pra, na hora que vestir, o elástico não escapulir, tá? Então, aqui... Eu já posso vir aqui cortar e aqui venho e tiro esse excesso de pontinha de elástico também, ó. E fica assim, tá, meninas? Então, ó. Olha como ficou o nosso top. Acabamento, né, por dentro. A parte de fora, tá? Agora, eu vou colocar aqui novamente o cadastro com vocês, que eu tirei pra colocar o forro, né? Ó, eu vou dobrar o meu cadastro ao meio. Aqui. Aí, venho aqui e vou passar. Esse aqui não tem segredo, né? Vocês podem colocar do jeito que vocês acharem que vai ficar melhor. Tá bom? Ó, passo ali e agora eu vou vir cruzando. Deixa eu ver aqui o tamanho. E venho cruzando. Como eu falei com vocês, eu passei um... Um buraquinho sim e um não, né? Então, eu venho aqui e já passo no próximo. Cruzando, né? De lá pra cá. Pulo um, né? Pulo outro. Ó, aí já pulo esse e vou no próximo. Tá? Ele vai ficando cruzadinho. Assim. E aqui depois a gente pode tá colocando um terminal também. Tá? Pra valorizar ainda mais, né? A nossa peça. Tá bom, meninas? E aqui já cheguei no último. Aqui. O último também. Então, meninas, olha as costas do nosso top. Ai, gente, eu fiquei apaixonada no modelo, né? E nas cores. Eu gostei muito também dessas cores. Né? Então, ó. As costas, né? Do nosso top. E a frente. Tá bom? Então, meninas, esse vídeo não teve, né? A abertura como a princípio. Que eu sempre mostro a peça antes pronta. Porque eu já fiz aqui com vocês, tá? Então, pra quem tá assistindo, já viu a foto, né? No início do vídeo. Mas é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês consigam fazer. Tá? Eu vim fazer pra vocês o passo a passo. Né? Pra tá ajudando as meninas aí que conseguem fazer. Né? E as que não conseguem ainda fazer também. Tá? Porque aqui nesse top nós fizemos o passo a passo do início até o fim. Né? Fizemos o forro. Colocamos, né? O forro. É... Colocamos o elástico. Tivemos... Tivemos algumas dicas. Tá? Então, meninas. Se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês fizerem, me marca. Deixem aí nos comentários pra mim. Tá? Que vocês assistiram o vídeo até o final. Se vão fazer. Né? Se você fez também. Deixem aí nos comentários pra mim. Tá bom, meninas? Então, é isso. Fiquem todas com Deus. E até o nosso próximo vídeo.